E aí pessoal, eu também tenho uma jogabilidade Snowbreak Então Zero dia Então, o que que eu vou fazer? Nham, nham, nham Eu vou coletar aqui os piton É preciso de prata, gente Preciso de prata Eu tô sem prata Oh, Hero Game O que que é isso? Hum, opa, zerou Hero Game, o que que é isso? Ok, ok, ok Ah, sério, preciso dessa bosta aqui Mano, como é que eu vou formar essa bosta? Whatever Então vamos fazer o comãozão O batikones Oh, yeah Só tem três slices, né Diferentes versões Oh, é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Cara, tirou muito pouco, tem que tomar uma espada na alma dela, mas o problema não tem prata. O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Márcia muito pouco. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eles têm mais segurança. Ah, bosta. Mod Berserk. Oh, yeah, yeah. Useless. Yeah, yeah. Uh, yeah, yeah. Uh, yeah, yeah. They have reinforcements. Fully loaded. Tô usando vários headshots, cara. Tem uma táquilha a cara. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Oh, oh, oh. Fully loaded. Useless. Fully loaded. Fully loaded. Recovered supplies. Fully loaded. 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 aqui, esse aqui, e mais esse aqui. Olé! Respeita! Não se preocupe! Não se preocupe em que ele está por aí. Não se preocupe em que ele está por aí. Sua pessoa que não tem mais. Sim, não tem mais. Fado no modo Berserk O que é ele? O que é ele? Oh yeah Good Cara, se eu tirei minha recca. Preciso dar uma opada na arma dela. Hummm Hummm Tem quatro aqui embaixo. Dois, um. Quatro, ainda tem quatro. Quatro peças do quebra-cabeça. Um. Alguém quer falar comigo. Olá. Ah? Ah... Música Alright Música Achei mais um Tem dois aqui Um Tem um aqui Mas vamos para o desafio Num, 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 num 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 O que mais que eu vou fazer? Aí... 150! 50! Esse deve ser fácil. Esse foi fácil. Esse eu vou fazer os troca-troca. Aí eu ganho trata. O que mais que eu quero? Vou fazer isso aqui. O que? Não. Oiê! O que é isso aqui? Vou fazer isso aqui. Oiê! O que é? Ninguém quer isso aqui? Vamos lá. Vamos lá, eu e o gadão, vou dar um presentinho para o que eu já dei. Vamos lá. 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 Ah, ah Despete. Tem alguma coisa? Vou ter que upar o personagem Deixa eu pegar um mais correto Vou upar o xinxing Eu vou para a armadeada Ah, mano Beleidinha Desqui Desi Devemos Desi 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 E aí E aí E aí E aí E aí 11 de energia tem que gastar o personalidade, personal life tem que gastar o personalidade, 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 personalidade e personalidade vou fazer hoje, giga link vamos dar uma olfada na arma 60 a arma dela ah que bosta, não consigo par 60 e a arma dela 70 hummm 60 50 a arma 100 a arma 100 a arma 100 a arma O que é essa bosta? O que é isso? 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 oda-l cellular hidrat brutalmente O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Alexandre seu artigo O que é isso? Se inscreva no canal, se inscreva no canal. E aí 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 Ué, bugou? Ué Bugou, cara Bugou! O que? Ah, mano! Ah, como assim, velho? Ah, bugou, velho! Ah, caraco! Ah, até de brinques! Ah, julguei quase tudo isso aqui, foi pra nada! Ah, meu! Tá sem internet? Bom, gente, eu vou dar uma finalizada na gameplay. É isso, então. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!